Chegamos aqui no lago Huelo Tem passeios de barco ali Esse visual no fundo Bonito aqui o lugar O pessoal vem bastante para passar o dia Entrar na água também Tem passeio de caiaque Muito bonito aqui Uma sombra curtindo a paisagem Tchau 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 Música Estamos 12 caídos Esquiel Aqui a província é Chubut Música 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 Chegamos em Esquerra Chegamos em Esquerra